E cerca de 300 famílias na Ilha de Santo Antão vão beneficiar do rendimento social da inclusão através do Fundo Mais, como uma das medidas essenciais de combate à pobreza. A garantia foi deixada pelo ministro Fernando Elísio Freire durante o encontro com os novos beneficiários do programa num evento que aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo. O Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo esteve bem composto, com dezenas de beneficiários do rendimento social da inclusão de todas as localidades do município. A presidente da Câmara, em substituição, Maísa Pinto, disse que apesar das crises que o país vem enfrentando, as medidas para o combate à pobreza têm tido impacto na vida das famílias. Dizer que no município do Porto Novo nós temos inscritas no Cadastro Social Único, 4.492 agregados. Todas essas medidas são implementadas e executadas em função do Cadastro Social Único. Temos no grupo 1 1.306 famílias e no grupo 2 1.134 famílias. A cerca de 1.700 famílias já beneficiaram do rendimento social da inclusão e foi dito aqui pela nossa apresentadora que no RSI Fundo Mais são mais de 112 famílias que durante os próximos dois anos vão beneficiar deste programa. Algumas beneficiárias teram o seu testemunho de como o rendimento social de inclusão mudou as suas vidas. Quando eu vi as coisas do Cadastro, eu mesmo pedi, capaz de fazer-me aquele menino à casa, que me entendi que ele é um apoio de serviços de investimento. Foi beneficioso desse apoio, foi muito importante, porque já me tinha começado a ganhar negócio, mas ali já me pedi, a grinha sempre ganhou um pão, melhor dano aos filhos. Me ficava muito contente, foi a primeira vez que me tive um apoio de ter quatro, fui me ter um neve. A mim não tem nada, por dizer que a mim não dava a esperar a grinha assim, de modo de me ficar contente. Me tenho as filhas também, me tenho a maioria que diz que tem bastante. E me estou de cada dia, me tiver de fazer aquele povo que mora, que as tis da gente tem bem. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Iliço Freire, diz que as medidas no quadro do rendimento social de inclusão visam combater a pobreza e Santo Antão tem sido uma das ilhas contempladas. Só na Santo Antão, entre regime normal e de rádio de Covid, é quase 3.200 famílias que teve ação direta do governo lhe na Z. Agora, aquele regime normal que o senhor vai fazer outra vez, nem em 2023, no Saba atinge cerca de 295 famílias lhe na ilha de Santo Antão e cerca de 125 lhe na Porto Novo. E no aumento a pensão social mínimo a mais 13.000 famílias. E lhe na Santo Antão, para mais cerca de 400 famílias. E no município de Porto Novo, 195 famílias. O Rendimento Social de Inclusão é um programa de transferência direta às famílias no valor de 5.500 escudos mensais e destina-se aos agregados familiares em situação de pobreza extrema inscritos no Cadastro Único Social do Grupo 1 da focalização com crianças sob a sua responsabilidade.